Eu quero bater um papo com vocês rápido sobre essa questão que surgiu hoje da Shinerai sobre a Urban 150 EFI, a scooter que gerou esse alvoroço todo nas redes sociais, na bolha motociclística, e que saiu, em algum lugar saiu um comentário, sei lá, eu não sei se foi comentário, eu confesso que eu não sei o que foi que houve, mas saiu alguma informação não confirmada pela Shinerai, e eu não estou aqui representando a Shinerai agora, nem nada, como eu digo para vocês, eu não sou menino de recado, então eu não estou falando em nome de ninguém, a não ser de mim mesmo, então para quem achar, ah, ele está falando em nome da Shinerai, eu não falo em nome de empresa nenhuma, eu falo em nome de Francisco Marcos Sepúlveda, de mim mesmo, não sou menino de recado, para quem achar que eu estou falando em nome da Shinerai, não estou falando em nome da Shinerai, a Shinerai fala em nome dela mesma. Essa scooter hoje teve um rebuliço, rapaz, eu respondi, sei lá, umas 10 perguntas no meu WhatsApp de pessoas querendo o meu posicionamento sobre a questão desse cilindro aqui atrás na suspensão, se é fake, se é verdadeiro, é o baralho, e eu disse, gente, eu não sei porque eu não tive acesso a essa scooter até o momento, não tem passação de pano, eu não posso responder se eu não tiver acesso, então eu disse para a maioria, assim que eu tiver acesso, eu vou averiguar com os mecânicos da Megamotos, o pessoal da Megamotos joga limpo, sempre, e mesmo que eu tenha alguma dúvida, eu levo para o pessoal da RL Motos, que são os meus parceiros, eu vou pegar essa scooter provavelmente para testar no início de junho, eu vou ter acesso somente no início de junho, essa scooter ainda não chegou na Megamotos, eles já estão em pré-venda, inclusive os três primeiros compradores, tem três unidades que eles estão vendendo a R$16,500, agora, não sei se ainda tem, tá, eu lancei a campanha hoje, no vídeo de 7 horas da manhã, três unidades que eles estão vendendo a R$16,500, e aí tem, aqui na descrição tem um link para quem quiser comprar, que se cadastra, o baralho, e eu só vou ter acesso no início de junho, ou seja, sem ser essa semana ou outra, e aí sim eu vou poder averiguar se esse cilindro aqui atrás é fake ou não, então eu preciso dar a real para vocês, mas o que eu vi aqui no site, e esse site ele está muito ruim em relação a informações, eu preciso ser muito honesto para vocês, tem muita informação que está ausente aqui, por exemplo, essa scooter ela tem ajuste na bolha, ela tem chave presencial e não diz nada, só mostra uma foto, então novamente eu digo para o marketing da Shinerai, vocês estão vacilando, entendeu? Vocês estão vacilando, e eu sou patrocinado pela Shinerai, para quem não sabe, eu sou patrocinado pela Shinerai do Brasil, eu sou patrocinado, mas não quer dizer que eu não posso criticar o meu patrocinador, e se o meu patrocinador não gostar, ele fica à vontade para poder terminar o contrato, mas eu tenho que dar real, ou terminar ou não renovar, mas eu vou continuar criticando o que eu acho que está errado, então tem coisas que eu preciso dizer para vocês, porque a Shinerai, ela precisa entender, que se for isso aqui, ela já perde, então ela tem que andar na linha, ela tem que fazer tudo direitinho, o que é tudo direitinho? Ah, o simples, é dar a informação correta, porque se ela faz isso aqui errado, e eles sabem que eu penso assim, e eles sabem que eu diria exatamente isso para dirigente, para funcionário, para qualquer um, então, pô velho, a gente está fazendo um baita de um trabalho de conscientização das pessoas, que a Shinerai realmente está mudando, e não somente conscientização sem fatos, está aqui, esse é o fato, Shinerai está trazendo um produto, que basicamente é metade da concorrente o preço, ou quase, eu vou botar 10 mil reais mais barato, e é um produto que é um tapa na cara da concorrência, é esse produto, mas quando eu vou para o site, e eu faço a reação do produto, não tem um monte de informação que um inscrito meu trouxe, indo lá para a loja de fábrica da Shinerai no Pina, meu querido Carlos Henrique, e aí o Carlos Henrique, indo na loja do Pina, fez um vídeo e mostrou para as pessoas que tem um painel, que eu não sei se é TFT, eu não sei se é LCD, eu não sei se replica o espelha, o conteúdo, eu não sei, mas o pessoal lá diz que sim, e o Carlos Henrique diz que sim, então assim, porra bicho, eu que sou patrocinado, aí alguém vai dizer, você não tem as informações do seu patrocinado, não, é porque eu faço isso de provocação mesmo, isso é uma provocação, porque se eu recebo isso do meu patrocinador, tipo um e-mail do marketing, dizendo assim, ó, ó Sepúlveda, tá aqui, tem tudo isso aqui, mas eu faço exatamente isso aqui, eu vou no site, que para mim, o que vale é o que tá aqui, não é o que o influenciador recebe no e-mail, porque é o que a pessoa, o consumidor vai receber, é o que eu batalho aqui para vocês, que eu falo sempre, e eu estou sim, criticando o meu patrocinador, cadê a informação dessa moto, cadê as informações claras, se essa moto, ela tem um ajuste de bolha, que é legal para caramba, ela tem um painel diferenciadaço, cadê a informação disso, é o que, LCD, é TFT, novamente eu boto aqui, cadê o preço público sugerido, não tem, não adianta botar aqui embaixo, é hoje que eu vou perder meu patrocínio, mas dane-se, tá aqui, aí bota aqui no rodapé, porra bicho, isso está errado, está errado, não tem meio certo não, o certo é certo, por que você bota aqui embaixo, amiguinhos da Shinerai, asterisco, frete, imposto, mais impostos, de acordo com a região, porra bicho, não é, está errado, todas, todas as montadoras, colocam logo abaixo, do preço público sugerido, aqui ó, aqui embaixo, preço público sugerido, vocês tem que fazer isso, por quê? clareza, código de defesa do consumidor, clareza, aí vem o ponto, cadê as informações da moto, vocês tem uma baita de uma moto aqui, um produto incrível, que está deixando a internet, em alvoroço, e aí vocês dão o quê? Margem, para um punhado de gente, criticar vocês, e é o que eu falo para vocês gente, eu já cantei essa pedra, tem um vídeo aqui falando, se a Shinerai cometer, um erro, tipo, sair da linha, um milímetro, pronto, acabou, não presta, não presta, ou seja, uma moto dessa, que é excelente, está trazendo ABS nos dois canais, que a concorrente não tem, só tem um, está trazendo um painel, que é muito superior da concorrente, está trazendo uma moto, que no seu conjunto, é muito melhor, 10 mil reais, no mínimo, da sua concorrente, aí o que que acontece, sai alguma informação, que não é confirmada, eu não estou confirmando, repito, eu não sou menino de recado, quem está falando aqui, é Sepúlveda, não estou representando, nenhuma montadora aqui, eu sou patrocinado, mas eu não estou falando, em nome da montadora, estou falando em meu nome, aí vem alguma informação, de que isso aqui, esse cilindro aqui, é fake, e aí um monte de gente, por isso que eu digo, Shinerai do Brasil, eu falo com essas pessoas, todo dia, eu estou aqui 22 horas, todo dia, de segunda a sexta, as pessoas me questionam, aí eu vou fingir, eu vou olhar para o céu, eu vou fingir que não existe, não, eu tenho que responder, então eu prefiro perder o patrocínio, do que perder minha credibilidade, eu já conversei, inclusive com amigos, dizendo, cara, provavelmente eu vou perder esse patrocínio, porque eu vou chegar a um ponto, que vai ficar insustentável, porque eu não sou cretino, entendeu galera da Shinerai, diferente de uns e outros, eu não boto, a sujeira, por debaixo do tapete não, eu dou a real, então se vocês me contrataram há dois anos, sabendo do meu perfil, vocês tem que segurar o rojão, entendeu, então aqui, aí vocês ficam me perguntando, e aí, e aí, eu sei lá porra, eu sei lá baralho, eu não recebi essa porra dessa moto ainda, eu sei lá, agora quando eu receber, que eu não vou receber diretamente da Shinerai, eu vou lá no meu patrocinador Megamotos, eu vou olhar esse cilindro, e vou avaliar, junto com a equipe mecânica, ou de lá da Megamotos, ou do meu patrocinador Megamotos, eles vão olhar e vão dizer, Chico, isso aqui é fake, Chico, isso é real, e eu vou dar real pra vocês, não interessa se é verdadeiro ou falso, eu vou dizer a verdade, eu não tenho medo de perder patrocinador, gente, uma coisa que me dá muita tranquilidade, é que eu não tenho medo de perder patrocinador, eu tenho uma vida que é segura, tranquila, e eu consigo trabalhar pra conseguir dinheiro, então eu não tô preocupado com patrocínio, eu tô preocupado com a minha credibilidade, e com o que você vai comprar, e aí eu volto, se isso aqui é verdadeiro, eu vou dizer só quando eu tiver acesso à moto, deixei claro um ponto, beleza, esse é o primeiro ponto, segundo ponto, Shinerei do Brasil, vocês tem um produto excelente, mas vocês estão pecando, em não trazer as informações, mais importantes do produto, que são os features, o que o produto tem de diferencial, porra, aí vocês botam aqui, foto, isso aqui o que é, essa porra aqui, sei lá que porra é essa, é o que, é um controle remoto pra abrir portão, o que que é isso? É pra abrir o portão? Eu não sei o que que é, aí eu procuro aqui, cadê? Isso aqui é o que? É um controle remoto de abrir portão, é uma chave presencial, que porra é essa? Eu sei lá, não sei, aí as pessoas ficam com dúvida, me perguntando, e eu digo, eu não sei galera, e eu não tô nervoso porque as pessoas me perguntam, eu tô nervoso porque, pô, eu represento uma marca, e essa marca, ela tá com a faca e o queijo na mão, pra resolver vários problemas dos brasileiros, mas caga porque não faz o dever de casa, que é simples, que é ter clareza, informar o consumidor, porque tem gente que vai pegar isso aqui, galera da Shinerai, pessoal da fábrica, pessoal do marketing, presta atenção, a questão é que se vocês errarem um pouquinho, vai ter gente criticando vocês, vocês estão com dúvida do que eu tô falando, vocês estão duvidando? Vão lá no vídeo que eu postei, no vídeo que eu postei, vocês veem os comentários, saem um monte de gente dizendo, aí ó, essa moto é da Shopee, aí ó, esse, esse, esse cilindro aí de, fake, de suspensão, porra, bicho, aí vocês, deixam de dar as informações, principais, ou seja, valorizar o painel, que é um painel diferenciado, tem chave presencial, não tem, eu sei lá, e aí não tem as informações aqui, você vem pro site, não tem, o que eu posso dizer pra vocês, meus amigos, meus queridos inscritos, e telespectadores, é isso aqui, dimensões, comprimento total, largura, blá, 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 quando você chega aqui, a suspensão dianteira, garfo telescópico, suspensão traseira, convencional, dois amortecedores, ponto, não tem gás, não diz nada, isso quer dizer que não tem gás, não, mas, diz que tem, também não, porque da mesma forma que esse site aqui, não diz porra nenhuma de nada da moto, não me diz se tem chave presencial, me diz que tem ABS, mas não me fala se o painel é LCD, ou TFT, se emparelha, se o baralho, então assim, eu fico muito puto, quando eu vejo que uma marca, que tem um baita de um produto na mão, está vacilando, porque não tem clareza, na apresentação do seu produto, e eu fico puto mesmo, então está aqui, esse é o meu posicionamento, quando eu visualizar essa moto, e tiver essa moto, em mãos, provavelmente no início de junho, eu vou dar a real para vocês, de tudo que funciona nessa moto, o que ela tem, mas hoje, hoje, eu não sei, não faço a mínima ideia, se essa zorra aqui, essa garrafinha é fake, a garrafinha da Shopee, se a moto, ela tem um painel TFT, se ela tem um painel LCD, de alta resolução, eu não sei, o que eu sei, é que é um baita de um produto, de um produto, é um produto, que é um diferencial, os concorrentes sim, vão sentir o peso, as pessoas que não gostam da Shinerai, vão criar situações, como vocês já estão vendo na internet, ou seja, a Shinerai traz um produto incrível, mas basta fazer isso aqui, é um pouquinho, tio Chico, mas essa garrafinha fake, não é um pouquinho, é um pouquinho sim, é um pouquinho sim, é uma garrafinha fake, é um vacilo do baralho, mas no todo da Scooter, é sério, você vai deixar de comprar a Scooter, porque ela tem um enfeite, supostamente um enfeite, é sério, então vai lá, paga 10, 20 mil a mais lá, 10, 15 mil a mais, 20 não, 15 mil a mais, paga lá na concorrente, vai lá, fica à vontade, então por isso que eu digo, Shinerai, vocês tem que ter clareza, vocês tem que realmente andar na linha, porque quando você tem telhado de vidro, você tem que andar na linha, a linha é reta, não é curva, então assim, tem que ter clareza, tem que ficar mais atento ao site, tem que ficar mais atento ao que o público está falando de vocês, nas redes sociais, para vocês imediatamente resolverem, e vocês precisam conversar com o público de vocês, e vocês precisam exatamente rebater algumas coisas que estão sendo disseminadas na internet, então eu, eu, patrocinado, eu estou me posicionando aqui em pró do consumidor, não em pró da Shinerai, que é, tem painel TFT? Não sei, tem garrafinha fake? Aqui na suspensão traseira? Não sei, tem chave presencial? Ou é um controle remoto de portão? Eu não sei, a moto é boa? É boa gente, é legal, é um produto que vocês nunca tiveram acesso, por 16 mil, preço público sugerido de 16 mil, 290, vocês nunca tiveram acesso a isso, a Mega Motos está vendendo, preço normal, 17 mil reais, tem concessionários lá em Recife, vendendo a 17 mil reais, eu quero que você procure uma escuta, que tem todos esses features aí, a 17 mil reais, procura, com dois, ABS dos dois canais, com todas essas funções, um painel massa, eu mostrei lá no vídeo, que o Carlos Henrique fez, no Pina, na, na loja de fábrica da Shinerai, ele mostrou, ele ligou a moto, está aqui, está aqui no YouTube, aqui no meu canal, ele ligou, vocês viram o painel, tem isso? você tem alguma escuta de 17 mil, com esse painel, com esse acabamento? Não tem, então, a Shinerai, ela abre margem, para as pessoas, pegarem um pedacinho, e pronto, desfaz, a moto não presta mais, Shinerai não presta, por isso que eu falei lá atrás, eu fiz um vídeo já falando, basta a Shinerai, dá uma vacilada, uma só, basta um, tipo, uma moto quebrar, pronto, não presta mais, nenhuma presta, então, isso é telhado de vidro, porque é o que fez lá no passado, então, o que tem que fazer? É andar na linha, pessoal do marketing, olha as redes sociais, trabalha para poder responder as pessoas, tirar as dúvidas, troca, faz alteração desse site, bota mais clareza, o que é esse painel aqui? Então, eu estou aqui respondendo, isso pode me custar o meu patrocínio, mas, repito, eu não me importo, porque o que me sustenta mesmo, é a minha credibilidade, e não patrocinador, patrocinador não sustenta o meu trabalho, é a minha credibilidade, então, está aí Shinerai, vocês têm um baita de um produto na mão, esse é um dos melhores produtos que a gente tem no mercado hoje, quando se fala em scooter, de baixa cilindrada, mas vocês precisam ficar atentos, para vocês não sofrerem o hate desnecessário. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.